Um caso inusitado que causou muita dor de cabeça à polícia militar e civil ao longo de um ano e quatro meses. Este foi o período em que uma mulher de 42 anos, moradora de Tarabai, fez 31.304 ligações telefônicas ao serviço de prontidão e atendimento de emergência. Os trotes aconteceram entre março de 2021 e maio de 2022. E ela falava que estava tendo briga ou alguém ameaçando com faca. Ela sempre passava credibilidade nas situações. E a gente chegou a mandar viatura, cheguei a conversar com ela algumas vezes. As investigações começaram depois que o comando da polícia militar, que atende 67 municípios da região de Presidente Prudente, comunicou à polícia civil que a mulher teria feito, no período de apenas um mês, 800 ligações para o número 190. Como conseguiu se identificar na mulher, foi feito contato com a polícia civil, Ministério Público, Poder Judiciário. Foram impostas algumas medidas restritivas a essa pessoa, mas não funcionaram imediatamente. E culminando então com a decretação da prisão dela. Essa mulher que já tem uma série de anteriores passagens por desacato, resistência, desacato a uma série de funcionários públicos municipais, assistência social e também policiais civis e militares, ela começou a ligar não só na delegacia de polícia, mas principalmente no COPOM, no serviço 190 da Polícia Militar. Eles nos trouxeram esse problema, inicialmente com apenas 800 ligações. Essas ligações foram progredindo, né? E tudo foi paulatino, progressivo. De acordo com informações da Polícia Civil, a mulher não deixou de fazer as ligações via celular, mesmo depois de ter sido proibida por meio de duas ordens judiciais. Por conta disso, foi feito o pedido de prisão preventiva da suspeita. Inicialmente nós tínhamos intimado ela para que ela parasse de fazer essas ligações. Não funcionou, pelo contrário, aumentou. Depois foi deferida uma medida cautelar diversa por parte do juízo, proibindo ela de ligar, ou seja, bloqueando a linha dela. Não adiantou. Outra medida cautelar, proibindo qualquer tipo de habilitação de chip no celular que ela usava para as ligações. Não adiantou. Somou-se, hoje eu estou com os dados oficiais da Polícia Militar, 31.300 ligações. A partir disso, uma série de representações feitas, finalmente chegou-se ao momento que não houve outra saída, né, pela prudência do judiciário, a não ser decretar essa prisão preventiva, porque, com certeza, os trabalhos cada vez mais turbados e atrapalhados da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Copom, dos serviços de utilidade pública. Uma atitude que atrapalha o andamento dos serviços policiais de emergência, já que, ao atender uma ligação falsa, a polícia pode deixar de atender uma real ocorrência. Para se ter uma ideia da quantidade de vezes que isso acontece, segundo dados do Copom, das 219.677 ligações recebidas de janeiro a maio deste ano, 25.483 foram trotes. Sempre quando alguém faz um trote para o serviço de emergência, alguém que realmente precisa do serviço não consegue ser atendido prontamente, então isso atrapalha. E também a gente acaba empregando recursos humanos e materiais em um local onde não é necessário. Isso também gera um custo para o Estado e deixa de ser feito patrulhamento preventivo na região onde é necessário. e deixa de ser feito patrulhamento preventivo na região onde é necessário. E deixa de ser feito patrulhamento preventivo na região onde é necessário. E deixa de ser feito patrulhamento preventivo na região onde é necessário.